Marcelão, muito boa noite, professor, muito boa noite, Marcelão. Com tanta bagunça no mundo, abre parênteses, política, grandes secas, incêndios, fecha parênteses, as commodities não deveriam subir. Assim, é sempre uma questão de comparativo, né? Se você olhar o preço das commodities e o porquê que estava, você consegue entender um pouco do porquê que elas não estão subindo, certo? Por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente tinha as commodities como o trigo, por exemplo, afetadas diretamente pela guerra da Ucrânia. Agora, a gente tem uma liberação ali de um acordo que está liberando grão ucraniano aos poucos. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos um efeito positivo no preço, negativo em geral, mas positivo no preço do petróleo, violento por causa da guerra da Ucrânia. Então, assim, o preço do petróleo em R$100 o barril, em R$100 o barril, não está propriamente barato. Está barato comparativamente com R$130 que bateu no pico ali, certo? Mas, assim, a gente tinha R$60, R$80 há pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás, assim, pensando vida, tá? Mas, então, assim, é sempre uma questão do comparativo, certo? Estou comparando com o quê? Porque se eu pensar que dois meses atrás eu tinha muito mais pressão sobre grãos do que eu tenho agora, não, deveria ter um nível de arrefecimento. Não está em níveis positivos, mas está menos pior do que estava antes. A mesma coisa para o petróleo. Se eu pensar minério de ferro, estímulo fiscal agressivo no planeta desenvolvido como um todo, Estados Unidos, China e por aí vai dizer que China é emergente, acho forçação hoje em dia. Mas, assim, nas economias mais fortes do planeta, você tem um estímulo fiscal do caramba durante a pandemia para poder pular aquela etapa sem uma perda muito grande de emprego, sem uma manutenção da instabilidade pós-pandemia. Você teve um estímulo violento que jogou o minério de ferro lá para 200 e poucos dólares. Natural que agora que eu começo a subir juros e controlar para lidar com a inflação, eu vou ter um arrefecimento desse preço também. Então, assim, sempre buscar ver a derivada, né? Sempre buscar ver o comparativo de onde é que eu estava para onde eu estou indo. Elas deveriam subir mesmo comparativamente com o que a gente tinha dois meses atrás? Eu acho que se a gente para para pensar de uma forma mais abrangente, não, né? Então, você pega, por exemplo, enchente no Paquistão, que é uma situação ultra trágica, não é propriamente algo que vai afetar, por exemplo, a produção de petróleo ou de grande quantidade de grão no planeta, certo? Você pega incêndio na França, é a mesma coisa, certo? Você afeta algumas coisas, mas a França não é conhecida como uma grande, vai afetar a produção de brie, camembert e por aí vai, sabe? Mas não vai provavelmente afetar a produção de trigo global ou soja global, nem nada disso, certo? Então, essa parte, assim, a gente tem que levar em consideração. Já quando eu tenho uma guerra na Ucrânia, que foi o que aconteceu, Rússia celeiro, Ucrânia celeiro, aí você tem um efeito, de fato, chocante na produção de grão. A Rússia é responsável por uma produção forte de petróleo, ainda com desavença no Irã com relação ao acordo nuclear, aí você tem um efeito considerável no petróleo e por aí vai. Então, sempre comparar que situação eu estava ontem, para onde é que eu estou indo agora? E o ontem figurativo, para daí a gente ver. Então, não acho que nesse momento a gente deveria ter uma subida das commodities. Acho que cada commodity é uma coisa diferente, não dá para considerar um pacote como um todo, elas reagem de forma diferente, têm interações de forma diferente, mas, em geral, acho que a gente deveria estar justamente tendo o que a gente está tendo agora. Economia desacelerando, liberação de grão e por aí vai, um arrefecimento paulatino desses preços. Obrigado.